O empate foi entre não vai haver golpe e Carolina Líguez. As pernas estão tremendo, mesmo. Muito obrigada. A alegria não está cabendo no peito, no coração. Então, eu agradeço a todos vocês, que todos são da classe e sem a classe de teatro a gente morre. Agradeço aos meus amados caranguejos, aos jurados pelo olhar, com trabalho, ao meu amor, Paulo Passos, e ao teatro, que é o que me dá tudo na vida. Obrigada.